Eu quero dizer que seja feita somente a vossa vontade, Senhor, que seja feita somente a tua vontade, não a minha. Então, por isso, nós não somos iguais os outros, que apresentamos várias intenções e assim vai. Não, a gente se une no oferecimento geral com as intenções na divina vontade, as intenções da vontade de Deus. O que Ele precisa, o que Ele quer, o que Ele está fazendo, a gente só se prostra diante dessa luz infinita que nós não entendemos nem metade do que Deus está fazendo. Ele está fazendo tudo perfeito. A única coisa que Ele precisa de nós é que nós queiramos nos interessar, conhecer, desejar conhecer o que Ele está fazendo. E Ele adoraria que você soubesse tudo, cada detalhe do que Ele está produzindo. Do que Ele está fazendo. Mas Ele não pode violentar a criatura humana. Ele precisa que nós, né, vamos até Ele com a nossa vontade, que é a vontade divina. A gente dá a nossa vontade de união a Ele e Ele coloca a vontade divina em nós. E nós, né, nos deixamos navegar, mergulhar nesse oceano de amor, de luz infinita, que nós temos que confiar em Deus. confiar que Ele está no comando de todas as coisas, né, que está acontecendo uma batalha espiritual, mas é aqui na terra, não é no céu. A batalha do céu não existe, né, Jesus lá reina plenamente, né. Mas está aqui na terra uma batalha espiritual pelas nossas almas, né. E Ele, né, se coloca sempre nessa nota, do lado de levar você pra Ele, de ter você de volta. Mas Ele quer você por uma livre e espontânea vontade, por um livre desejo, que você vá até Ele por sua própria intenção, de rejeitar o mal e querer o bem. E ao querer o bem, você precisa buscar o verdadeiro e sumo bem, que é somente Ele. E hoje é muito difícil as pessoas entenderem porque, infelizmente, é produzido na terra umas propostas de bem que não são verdadeiros bens, que não são a vontade divina. Então, o demônio, infelizmente, essa ação das trevas, essa batalha espiritual, ele vem trazendo elementos que não são a vontade divina, disfarçados de vontade divina. Ele se disfarça de um anjo de luz, trazendo algumas ideias. E se nós aceitarmos essas ideias como sendo ideias divinas, nós podemos estar mais nas trevas, mais longe de Deus do que a gente imagina. E tendo uma intenção de encontrar a Deus, nós nos deixamos levar pensando que o bem, o bem que Deus quer fazer é um bem material. Então, nós vamos e buscamos, em base do que nós achamos que é o bem para nós, humano. E vamos atrás de propostas ideológicas, que parecem ser bonitas, mas que não são. E não são de Deus. Então, isso que é o problema de hoje, o que está acontecendo no planeta hoje, é essa realidade do ser humano estar tão cego. E o ser humano, ele valorizar hoje, aprender, aprendeu uma doutrinação que o bem está sendo imposto para o ser humano. O bem, a doutrinação que está acontecendo, chega nas nossas crianças, desde a escola, na televisão, chega para a gente, nos noticiários, na grande mídia. Chega até nós, esses materiais, dizendo hoje para o ser humano, o bem é isso. O bem é isso, ó. Então, hoje, não estão dando liberdades para a gente. Hoje, eles estão impondo. O bem é essa mensagem, ó. Então, você tem que querer esse aqui. Ah, mas só que daí, Deus está, tá, Deus está nessa mensagem. Essa mensagem aqui, pode ir lá com o CNBB, o padre lá, o bispo, vai falar que está tudo certo. Você pode ir lá no Papa, que o Papa lá, ele está falando que está tudo certo. É essa proposta, é essa aqui. Então, hoje está acontecendo exatamente isso na nossa, né, na nossa, é um plano diabólico, né, muito bem produzido. E que essas pessoas estão, né, infelizmente, isso que é o problema, né, o problema é detalhado aí, é que tem uma doutrinação que acontece lá embaixo, desde o início da formação de um sacerdote, desde o início da formação daquele bispo, desde o início lá. Então, eles estão sendo convertidos a essa ideia, né, numa guerra espiritual. Então, a gente não pode sair por aqui, por aí, falando, sai bispo, sai daí dessa cadeira, porque não pode. Nós temos que ser como Jesus, morrer pela nossa fé. A gente tem uma fé, a gente está aprendendo essa fé, a gente está sendo iluminado pelo Espírito Santo, pela luz da divina vontade, nos clareando o que é o verdadeiro bem, né, a gente não está precisando, né, nesse momento, de vozes humanas para nos instruir, está sendo o próprio Deus, instruindo através dos livros, que são livros divinos, dados pela nossa igreja, por um milagre muito grande de Deus, né, que permitiu que as coisas fossem feitas de uma forma que chegou a esses escritos até nós, por um milagre de Deus, por uma intervenção divina, utilizou as pessoas certas, iluminadas por Ele. Então, é o Deus que nos dá as coisas, né, usando de pessoas iluminadas por Ele para nos trazer essa graça. E o demônio, infelizmente, também imita Deus. Então, o demônio também tem esse poder de, né, não que ele é maior do que Deus e nem é mais poderoso que Deus, mas ele imita Deus e ele sabe imitar muito bem, ele observa o que Deus faz e ele tenta fazer igual. Então, ele também, ele também vai e prepara pessoas, né, nas mesmas estruturas em que Deus prepara. E vai, né, fazendo com que essas pessoas acreditem plenamente que é de Deus as coisas. Então, está acontecendo isso. E a gente estuda justamente essa realidade, a vontade humana que é oposta à vontade de Deus. E aí, Jesus explica pra gente em 36 volumes sobre essa dimensão. E a vontade humana, ela, ela escolhe um lado a seguir. Ela escolhe um lado a seguir, né. Ou ela escolhe o lado de Cristo, com a vida divina através da sua palavra, né. Ou ela escolhe o lado do demônio com também a sua mensagem em base do materialismo. Em base, né, de uma felicidade na Terra. E é totalmente oposta à mensagem divina. E aí, tem gente que vai e acredita na mensagem divina e fica com Cristo, esperando, né, a sua felicidade no céu. Esperando a sua felicidade no espiritual, no campo espiritual. E aceita sofrer na Terra. E tem muitas pessoas que não. Que elas veem a sua felicidade achando que Deus vai eliminar, vai trazer felicidade pra Terra. Então, tem pessoas que fazem, né, que fazem uma distorção. E aí, elas na sua, na sua escolha, na sua liberdade, ela escolhe o lado que ela quer seguir. Então, por isso que nós temos o joio e o trigo misturado no planeta. E nós não podemos saber quem é, quem, qual é o bispo que tá do lado errado, qual é o bispo que tá do lado certo, qual é o, né, se o Papa tá do lado certo, se o Papa tá do lado errado, se é. A gente não sabe. A gente não tem como julgar. Ninguém. Jesus deixa claro. Não julgueis para não serem julgados. A gente sabe que tem uma situação que tá acontecendo. É real. Ponto final. Jesus, ele, ele, claro que na época dele, ele também, ele também posicionou quem estava sendo o joio e quem tava sendo o trigo. Ele posicionou naquele momento com os apóstolos. Falou, essa pessoa, com certeza, é o joio. Essa pessoa, mais ou menos, a gente não sabe direito. Esse aqui está ainda indeciso, não quer, né. Então, Jesus, né, dá uma noção pra gente saber quem é o joio e quem é o trigo. Mas, mesmo assim, ele fala, não pode julgar, porque só meu Pai do Céu que irá julgar. Então, só eu poderei julgar, você não pode. E ele falava claramente pros apóstolos, não faça. Não faça. O rapaz lá, o Malco, foi lá, prendeu Jesus. Tava claramente colocando, né, as mãos em Jesus. E o Pedro foi lá e cortou a orilha do mal. O que que Jesus fez? Não! Você não pode julgar ninguém. Você não pode, aham, a violência, de jeito nenhum. Não? De jeito nenhum. Curou a orilha de Malco e Pedro ficou escandalizado com a atitude de Jesus. Pedro, depois daquilo, ficou totalmente confuso. Ele ficou super escandalizado com a atitude de Jesus. Ele, né, não tinha, até aquele momento ele ainda estava meio confuso. Pedro ficou confuso naquela situação. Não é à toa que logo depois, passou um pouquinho, ele negou Jesus três vezes. Justamente por essa confusão que aconteceu. Então, por isso, nós precisamos... Para poder compreender a mensagem que nós estamos aqui estudando, dessa grande batalha espiritual, né, da obediência que nós temos que vir ver, na doutrina de Cristo ensinada plenamente, com atos verdadeiros. Ele nos deixou claros exemplos de como agir no planeta nesse exato momento. Ele tem... tudo se repete. Tudo que aconteceu na vida de Jesus, nos evangelhos que nós estudamos, né, nas descrições dos atitudes dele, em todas as palavras que ele nos descreve, claramente ele coloca pra gente plenamente como fazer pra encarnalizar essa vida dele na nossa vida. E a gente poder viver a vida divina de Deus, né, que é através da sua palavra encarnalizada em nós. A gente colocando o que a gente está estudando plenamente nos nossos atos. E aí, por isso, nós falamos, não faça isso, não faça aquilo, não deve agir assim. Por quê? Porque a palavra de Deus vai mostrar, né, o próprio exemplo de Cristo, dito nesses escritos, nos mostra o que fazer e o que não fazer na divina vontade. Por isso, a gente está numa situação de batalha espiritual, e essa batalha se ganha através da imitação concreta dos atos de Jesus Cristo, nos atos de Nossa Mãe Santíssima, que estão aí nesses escritos. E nós caminhamos plenamente uma luz muito forte, né, que nos faz ficarmos plenamente firmes no objetivo e no propósito em que Deus quer que nós estejamos. Não tem como sair da divina vontade se nós formos fiéis à palavra dele, ao conhecimento que a gente está aqui partilhando. Então, não tem como a gente sair, né? Então, por diante disso, vamos oferecer esse texto da misericórdia, esse segundo dia de reparações, né, na divina vontade, colocando no coração de Deus, pedindo perdão às pessoas que estão confusas, às pessoas que, né, ainda não decidiram o lado, verdadeiramente, onde estão. Né, pedindo perdão por aquelas que escolheram o lado das trevas, né, o joio, pedindo perdão pelo joio que existe na Terra, tomar sobre nós os atos de todas as criaturas do passado, presente e futuro, né, dando um selo sobre cada atitude humana, dando para Jesus todo o amor que ele merece, satisfação que ele merece, para que ele possa ficar em paz, né, não sentir nenhuma dificuldade de castigar a humanidade, porque só se ele precisar mesmo, claro, ele não é, né, não fica preso e amarrado por nós, muito pelo contrário, a gente deixa Deus muito livre na divina vontade. Mas o que precisar fazer para satisfazer a sua vontade, nós fazemos nas orações que nós realizamos aqui. Então, estamos rezando justamente para poder repassar os atos de todas as criaturas do passado, presente e futuro, em base dessa realidade espiritual que nós estamos vivendo, principalmente, para que ele possa sentir a cobertura de todos os atos na divina vontade, que tudo seja conforme o que ele deseja, como ele espera, como ele está desenvolvendo. E a gente aceita todos os seus designos, toda a sua vontade, nesse exato momento. Repassando e colocando, né, no coração dele, o nosso desejo, a nossa vontade divina, junto com a dele, a nossa vontade que é divina, que é unida, fusionada com a dele, a mesma vontade de agradar ao Pai, de dizer ao Pai, nós te amamos, Pai, o Senhor é o autor da nossa vida, nós confiamos em vós, confiamos no que o Senhor está dizendo, fazendo, né, agindo no meio de nós, cuidando de cada um de nós. E que aqueles que não entendem a sua mensagem, aqueles que não escolhem o seu lado, o bem espiritual e escolhem o bem material, eles têm, né, uma interpretação errada, não tem problema. Mesmo assim, a gente perdoa, a gente pede perdão. Nessa batalha espiritual que acontece na Terra, somos nós, né, os principais elementos, nós somos as pessoas que estamos envolvidas na batalha. Então, Jesus, Deus, precisa que nós termos a nossa posição. Então, a gente diz pra Deus, nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós perdoamos, assim como o Senhor perdoa. Nós perdoamos nossos inimigos, nós perdoamos aqueles que estão cegos, nós perdoamos aqueles que estão fazendo falsas profecias, aqueles que estão distorcendo a realidade, aqueles que estão pessimistas demais, sem o conhecimento da divina vontade. Nós perdoamos aqueles que rejeitam a Luísa Picarreta, nós perdoamos aqueles que rejeitam os seus escritos maravilhosos. Nós perdoamos todas essas situações, perdoamos aqueles que estão com ódio no coração. Colocamos, né, no seu coração, né, nesse momento, que o Senhor só veja só a sua vontade, somente a tua vontade em todos. Enxergue somente o teu querer, a sua suprema vontade, reinando em cada situação humana, nesse exato momento. Amém? Então, eu ofereço especialmente esse texto da Misericórdia, esse segundo dia da novena, pedindo e implorando que desça no meio de nós o reino da divina vontade, que o Filho e o Supremo do Pai do Filho não unindo-se, se separando e ficando com ódio, e levantando uma camada de ódio. Por que Jesus não merecia isso? Isso é o quê? E assim, sim, o Senhor dá tanta ingratidão humana, e há um bem tão grande. Então, a igreja até hoje não fala declaradamente do livro do céu para a humanidade. Nada. Né? Os papas gostam de escrever os seus próprios livros, né, escrevendo coisas deles. Né? Que muitas vezes a gente até discorda do que eles escrevem ultimamente, né? Mas, para lá, né, pegar o livro do céu e falar, ó, esse aqui é o mais importante de todos. Neste tempo, esse aqui que nós temos que seguir. Não dá, né? Então, gente, é muito difícil a situação. Se nem a Bíblia eles estão mais, né, ensinando, imagina se vão ensinar um livro novo, né, gente? Então, é muito sério, né, o que está acontecendo. É muito sério. É muito perigoso. E por isso, né, o que está acontecendo de batalha espiritual na Terra é muito mais profundo do que simplesmente uma oposição de dois partidos no país como o nosso, né? Que a gente acredita plenamente que é um país abençoado, que vai ser abençoado, livrado, né, por enquanto, temporariamente, de uma situação aí de intervenção tão grande, né? Estamos resistindo através das verdades, né, dos valores cristãos. Queremos resistir para que se mantenha mais um pouco e sobre nós essa graça de podermos, né, educar os nossos filhos na palavra de Deus. E Jesus vendo essa nossa intenção, sabendo que essa é a nossa intenção, né, ele vai com certeza nos garantir a graça, né, do livramento, por enquanto, da gente poder continuar evangelizando e tendo a possibilidade dos nossos filhos conhecer essas verdades. Ele vai trabalhar incansavelmente para isso, a gente tem que acreditar, né? E para confirmar, né, que o que eu estou dizendo é verdade, no próprio a Bíblia diz, ser de um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamados pela vossa vocação a uma só esperança. A um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em Efésios 4, tá? Em Efésios 4 fala isso. São Paulo Apóstolo escreve claramente. Em Efésios 4, ser de um só corpo. Então, a humanidade toda deveria estar reunida sobre um só corpo, uma só igreja, né? Um só espírito. Todos, todos os seres humanos. Né? Lide por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Aquele que não quiser ser batizado, aquele que não quiser ser perdoado, né, os pecados lhe serão retidos. Jesus deixou muito claro, aquele que não quiser ser batizado vai perder a vida eterna. Vai perder a vida eterna. Então, a mensagem deveria ser muito clara. Você não quer ser batizado? Você não quer saber de Deus? Então, você é um destruído. Mas só que hoje, a sociedade, ela ouviu o demônio, ouviu uma doutrina demoníaca muito bonita, dizendo que não, de jeito nenhum. Isso é nazismo. Isso é nazismo. O nome disso aí é nazismo. Vocês estão pegando, impondo uma realidade, né, impondo uma verdade, uma doutrina, e querem matar todo mundo que não aceita aquilo que vocês querem. Mentira. Mentira. Não é assim que o cristão faz. Se alguém pegou a palavra de Deus, se o Hitler, o Hitler, ele é assim, ele estava estudando sobre ele. Ele desenvolveu o nazismo em cima, né, ele era católico, e ele desenvolveu o nazismo justamente com ódio enorme dos judeus, porque os judeus mataram Jesus. Você acredita nisso, gente? O Hitler é tão doido, tão doente, que ele desenvolveu toda a doutrina dele, a maluquista ideologia dele, né, querendo matar judeus, porque os judeus mataram Jesus. Ele tinha ódio, um ódio mortal dos judeus, por causa que os judeus mataram Jesus. Ele deve ter visto a história da Jesus lá no filme, e falaram assim, esses judeus têm que morrer. Eles merecem morrer, porque Jesus não merecia isso. E não sei o que é. E assim, em cima disso, ele desenvolveu a ideia dele, e quis matar todos os judeus com ódio terrível. E justamente os judeus estavam lá no país dele. Então, por isso que aconteceu toda aquela situação lá, e, né, só Deus é a causa, e é justamente, é simples assim mesmo. Mas só que eles não gostam, né, de falar da simplicidade, né, ele não fala. E aí, o Papa, o Papa veio contra o Hitler de todas as formas, e o Hitler ficou pé da vida. Mas que negócio é esse? Eu tô defendendo a religião católica, e o Papa vem contra mim, o que que é isso? Né, não sei o que. Por que que vem contra ele? Porque ele tava matando. Não existe isso. É um doido, ó. Maluco. O demônio entrou na cabeça dele e falou assim, tá vendo, eles fizeram coisa errada. Vai lá matar os judeus, vai lá. Aí, ele achou que tava fazendo o nome de Deus, que tava defendendo Deus, matando pessoas. Não pode, gente. Não pode matar, matar com a palavra de Deus, a palavra... Não pode. De jeito nenhum. Só que não é também pra gente ficar covarde e não falar a verdade. Então, a igreja também não está hoje falando a verdade a ponto dela ser morta. Ela não quer ser morta. A igreja não quer perder as suas... não quer dar a sua vida. E aí, não acredita na promessa de Jesus. Não acredita que a igreja nunca vai ser destruída. Porque, quando você dá a sua vida pela verdade, né, essa verdade, o martírio, produz mais e mais e mais católicos e mais e mais... Quando eles veem que a pessoa morreu por uma verdade, elas pensam, nossa, se morreram por uma verdade, então, porque é verdade. Então, é verdade, eles estão no céu. Então, vamos aceitar morrer se precisar. Vamos morrer. É assim que tinha que ter sido a igreja desde o princípio e nunca ter parado. E muitos cristãos deveriam ter se sacrificado durante toda a história. Mas não fazem. A igreja se acovardou e aconselhou a gente a ficar calado, a fechar nossa boca, a censura até se preciso pra gente não falar. E hoje a gente chega lá na igreja, não podemos falar que a gente quer votar contra o comunismo, não podemos falar. Não temos voz nem vez. A igreja manda a gente calar a boca e ficar em silêncio, em silêncio de Maria. Silêncio de Maria. Pegaram o silêncio de Maria e deturparam totalmente. Misericórdia. Misericórdia. Era pra gente ser cristão e ter honra por cristão e aceitar morrer. E não era pra gente ter ido atrás de forçar as pessoas a serem cristãos. Era só pra gente evangelizar falando do amor de Deus, falando, dando testemunho, saindo e batizando. Por isso que eles perderam o dom de curas. Por que perderam o dom de curas? Por que não acontecia mais como aconteceu na época do Pedro, que ele passava as pessoas, o Paulo, só a sombra deles curava as pessoas. Por que isso não aconteceu mais na igreja? Porque acabou a palavra de Deus verdadeira. Há muito tempo, lá atrás, muito tempo. Entendeu? Aí, Jesus, por uma misericórdia, fez ressuscitar o movimento renovação carismática nesses tempos e aconteceu os prodígios e milagres do Espírito Santo novamente. Por uma influência da Nossa Senhora que estava vindo aí como precursora dos últimos dias, levantando um período aí de misericórdia de Deus sobre nós. e permitiu que surgissem as igrejas ortodoxas, ele permitiu que surgissem as igrejas protestantes, por quê? Por causa para que elas saíssem e evangelizassem a verdade da palavra de Deus, a Bíblia. Então, hoje, quando você reclama do seu protestante, o protestante que ele só fala da Bíblia, é por causa de tadinhos. É porque eles não são, fizeram um serviço de prestação de serviço para a nossa igreja, mas só que sem essa, Jesus não pôde dar para eles tudo, porque Jesus só pode dar para os católicos, tudo, tudo, tudo que ele tem para dar. Ele só pode dar para os católicos, mas os católicos falhando, ele fala assim, tá, já que os católicos estão falhando, eu vou ter que desenvolver outras religiões, deixa esses caras saírem, então, para pegar a Bíblia e evangelizar a Bíblia, porque a igreja católica está negando a palavra de Deus, então, deixa eles falar. Por isso que eles atacam a nossa igreja, chamam a nossa igreja de idólatra, chamam a nossa igreja, tudo culpa de Jesus, tudo foi Jesus que deixou, foi tudo Jesus que falou, eu vou fazer uma perseguição, eu vou fazer perseguidores que vão surgir de dentro da própria igreja, contra a igreja, Lutero vai ser um desses, então, é Jesus mesmo que permitiu tudo isso, e a gente pensa que a rebeldia deles foi Jesus que permitiu, gente, para poder castigar a nossa igreja, está no livro do céu, está no livro do céu, a igreja tem que ser perseguida, a igreja tem que ser castigada, ela tem que morrer de vergonha, tem que morrer de vergonha, e aí a gente fica olhando para os protestantes achando que eles são, né, rebeldes, que eles estão totalmente, eles estão vindo para nos perseguir, para poder mostrar para a gente, assinar para nós, acorda, são os bandidos covardes, que me evangelize e fica calado, nós também vamos evangelizar, mas só que infelizmente, lá vamos nós, o homem é sempre orgulhoso, né, e acaba não unindo as forças, né, não unindo-se, se separando e ficando com ódio e levantando uma camada de ódio, então eles acabaram se deturpando, se, né, também não acabaram conseguindo a santidade tão necessária que precisava para eles, mas mesmo assim, foi tudo Deus permitindo, tudo Deus permitindo essa guerra toda espiritual, tudo isso é permissão de Deus, tudo para poder humilhar a nossa igreja, para que ela acorde para a vida, tudo sinais para ela falar, acorda, fia, acorda, você está fazendo tudo errado, gente, Jesus, ele precisa agir dessa forma e está escrito, os castigos são esses, vai vir muitos castigos, vai vir todos os tipos de desordens, tudo, tudo por causa de vocês, vocês são tudo culpados, os pecados de vocês, clamam aos céus e eu tenho que me mover, eu tenho que me mover daqui do céu para poder fazer tudo quanto é coisa de ruim acontecer, desunião, brigaiada, guerras, revoluções, perseguição, calúnias, blá blá blá, tem que deixar vocês sofrerem tudo, sofrerem tudo, para ver se vocês acordam, castigar vocês de tudo quanto é jeito, sacudir para ver se acordam, daí disso tudo que acontece, disso tudo que acontece, a gente fica pensando, e os documentos da igreja, meu Deus, e os documentos da igreja, então a gente não adianta ler esses documentos da igreja, tudo falso, tudo falho, porque todo mundo está ensinando a gente a calar a boca, está ensinando a gente a ver só a ecologia, está ensinando a gente a ver, e aí a igreja, como que faz agora a gente não pode ler esses documentos da igreja, a gente lê os documentos da igreja? Jesus, ele pede para a gente, ele fica insistindo para a gente ler o documento da igreja, os padres mandam você ler o documento da igreja? O padre pega e imprime para você o documento da igreja? Não estão nem aí com os documentos da igreja, gente. Nossa, não estão nem aí para a gente, não estão nem aí para a gente, não, nem que a tequésia eles quer dar para a gente, quer que a gente fique tudo ignorante. Nem a Bíblia, nem a Bíblia mais é direito, é o mínimo, é o mínimo possível que a gente fica sabendo, gente, é muito sério o que está acontecendo na nossa igreja, se a gente não procurar por nós mesmos, se a gente não for atrás, é isso que eles fazem, eles falam assim, quem quiser está aqui, a gente, a única consciência que eles têm, quem quiser está aqui, vamos pôr tudo na internet, vamos pôr tudo na internet, está aqui na internet, quem quiser tem, quem quiser comprar tem, quem quiser, é assim que é hoje, graças a Deus que tem esse meio de você, porque Deus falou assim, aquele que quiser me encontrar vai me achar, eu vou me deixar encontrar, então Deus continua se deixando encontrar, se você quiser, você acha, mesmo que você tenha que vasculhar em outras línguas, como aconteceu com o livro do céu, que eu tive que vasculhar em outras línguas para encontrar o livro do céu quando eu quis, quando eu ouvi falar da Luísa Bicarreta, eu não tinha o livro do céu em português, eu tive que vasculhar em outra língua para poder saber, eu tive que escrever Libro del Cielo, eu tive que escrever no Google, Libro del Cielo, pela primeira vez na vida, eu fui pesquisar uma coisa no Google, no Google em outra língua, foi a primeira vez, Deus despertou a minha vontade, me inspirou o meu coração, escreve aí, Libro del Cielo, né, eu traduzi no Google, Livro do Céu, porque eu fiquei sabendo que o nome era Livro do Céu, e aí eu fui pesquisar no Google e achei o Livro do Céu, em italiano, e daí assim eu traduzi, então quem quer consegue, mas só que para você hoje ser santo, é só assim, e esse é o jeito de Deus, o jeito de Deus, foi o jeito que Ele quis desenvolver para nós, e Ele nos deu capacidade, deu inteligência, memória e vontade para a gente poder ir atrás e sermos os santos que Ele necessita, e não largarmos a nossa igreja, nós não largamos dela, e Ele ainda fala para a gente, mesmo que a igreja esteja confusa, mesmo que a igreja esteja dodói, está escrito no Livro do Céu que ela está doente, mesmo que a igreja esteja muito doente, imagina, o que uma pessoa doente consegue fazer? Quase nada, né, está dodói, está dodói, está na cama, mostra a imagem da igreja moribunda, moribunda, quase morrendo, sabe, um monte de gente rezando ao redor da igreja, um monte de gente segurando a cama, porque se soltar a cama da igreja lá, o leito, se segurar, se não segurar, vocês vão ver que a situação que é a cena do Livro do Céu, a Luísa, meu Deus do céu, né, meu Deus do céu, porque se mexesse na cama da igreja, olha a cena que foi, ela na cama, a igreja uma moribunda na cama, um monte de gente segurando, sustentando a cama da igreja, se mexesse, a cama da igreja, ela sentia uma dor tão grande, tão grande, que não podia mexer, a Luísa sofrendo igual a louca, e ela tentando sair da posição que ela estava, e aí Jesus, ela tentou sair, ela saiu, xingaram ela, você saiu, agora a igreja vai embora, agora a igreja vai, sei lá, e ela ficou toda, ai meu Deus, agora meu Deus do céu, eu fiz a igreja morrer, eu fiz a igreja morrer, e aí tem uma cena ridícula lá, muito doida mesmo, mas é tudo coisa que, queremos dizer alguma coisa, essa cena, o que que está querendo dizer? Que a nossa igreja está totalmente doente, e que a Luísa, sendo chamada, a ser um sustentáculo, fala que o padre, o papa está lá sustentando, do jeito que ele consegue, nossa coitada, sofrendo para sustentar a igreja, por isso que a gente fala, que o padre, o papa está sofrendo, para sustentar a igreja, porque é Jesus quem fala, a gente só repete o que ele diz, e a Luísa, sendo essa pessoa, convidada a ser, outra coluna da igreja, para sustentar a igreja, outra coluna, para poder surgir, os filhos da divina vontade, que serão, o povo que vai ser a pele, que vai salvar a igreja, Jesus falando, que os filhos da divina vontade, vão ser aqueles, que vão salvar a igreja, então por isso que nós hoje, temos que evangelizar, por isso que nós hoje, estamos no Brasil, nesse país, que não pode perder, essa liberdade de expressão, que não pode perder, a liberdade religiosa, para a gente poder ter tempo, e condições, de continuar evangelizando, o livro do céu, e é essa a nossa intenção, dessa novena, que a gente está rezando, pedindo o livramento de Deus, reparando a justiça divina, para poder permitir, que mantenha-se o Brasil, numa liberdade religiosa, numa liberdade de expressão, que a gente possa poder falar, tranquilamente, sem ninguém nos questionar, o que nós estamos dizendo, com toda a liberdade, e quem quiser acreditar, conhecer esses escritos, e vencer, todas as batalhas, que a gente está passando, a gente não larga a igreja, de jeito nenhum, ela está dodói, e nós vamos cuidar dela, nós seremos a pele da igreja, e a pele, é onde acontece, a circulação do sangue, e o sangue, estando limpo, purificado, vai chegar nos órgãos, que estão dodói, nos membros, que estão dodói, e vão fazer os membros, funcionarem novamente, e ela vai ficar boa, então nós, depende de nós, Jesus falou, que depende de nós, para poder a igreja, sair dessa situação, por isso, que nós precisamos, nunca, brigar com a igreja, a gente fala a verdade, está dodói, está dodói, está dodói, está dodói, temos que admitir, que ela está dodói, está dodói, está dodói, está dodói, e não está conseguindo, dar conta do recado, mas nós, vamos ajudar a igreja, a ser curada, porque Jesus está dizendo, a gente só repete, o que está escrito no livro dele, aqui eu não falo, nada na minha cabeça, não tem, nenhuma conversinha, na minha cabeça, que surgiu na minha cabeça, do nada, que eu inventei, tudo está no livro do céu, tudo que eu falo aqui, nesse canal, está no livro do céu, e é, Jesus fala que é muito simples, muito simples, tá, muito simples mesmo, então a gente, vai cuidar dela, né, e para poder, a gente cuidar da igreja, a gente não pode negar, que ela está dodói, a gente não pode esconder, que ela está dodói, não pode contar, a gente tem que falar, para todo mundo, que ela está dodói, está dodói, está dodói, vamos então, venha você então, se unir a nós, para a gente poder curar a igreja, e é os filhos da divina vontade, que vão viver essa divina vontade, que vai curar a igreja, tá, como que nós vamos curar, porque nós temos o poder nas mãos, o poder divino nas mãos, muito forte, muito poderoso, que faz um orvalho benéfico, muito grande, que vai entrando, né, como esse sangue puro, dentro dos órgãos da igreja, já os pouquinhos, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho, e vai curando aos pouquinhos, é um tratamento longo, mas vai acontecer, e nós precisamos confiar, amém? Claro que Jesus vai fazer, uma cirurgia daquelas, tá, ele vai vir, uma hora aí, e vai trazer, um remédio poderoso, mais forte, tipo uma, né, vamos pensar assim, um remédio fortíssimo, assim, de uma quimioterapia, uma coisa bem, uau, né, que é o aviso, esperamos logo, que chegue logo esse aviso, que vai trazer, né, aí um remédio bem fortão, né, pra fortalecer pra nós aí, e aí a gente, né, vai continuar, aí todo mundo vai, vai se dar conta, né, da situação, todo mundo vai ver que o negócio tá preto, e aí aqueles que estiverem sendo os culpados, as, né, os cânceres da igreja, aqueles que são os cânceres da igreja, vão reagir ao remédio, e vão se converter, nós acreditamos plenamente, a conversão vai ser imediata, o perdão vai ser imediato, pedir perdão, a contrissão, né, vai pedir perdão pra Deus, ah, meu Deus, perdoe, eu tava tudo errado, Jesus, eu tava te seguindo, eu não sabia que eu tava me errada, eu não sabia que a soteologia da libertação era uma merda, ai, meu Pai do céu, eu não sabia disso, eu achava que eu tava no jeito certo, Senhor, perdoe, então muita gente vai pedir perdão, muitos bispos vão pedir perdão, muitos padres vão pedir perdão, muita gente vai pedir perdão, confia em Deus, muita gente vai se converter, vai voltar pro coração de Deus, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, por causa do aviso, nós acreditamos plenamente nisso, né, então vamos confiar, vamos confiar muito no aviso, né, e vamos fazer a nossa parte enquanto a gente pode, não pode parar, a nossa parte temos que fazer, mesmo que você ache que é pequenininha a sua parte, mas faça, não deixe de fazer, é muito importante, tá, então vamos rezar com fé e coragem, eu não sou jor investigations, eu sou desist sale, eu sou o Daniela ли, eu sou, Obrigado.